A CIDADE NO BRASIL 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 Copa, vem aqui Pai Que lugar é este? Copa Este é o lugar que Eu venho Todas as noites para Admirar as estrelas Olhar para as estrelas? Mas o que elas significam? Copa Numa noite como esta O meu pai Mufasa Ele me dizia Que Todos os grandes Reis do passado Estão lá, olhando por nós Lá das estrelas Sempre que eu me sentisse Sozinho Era para mim procurar Lembrar Que os grandes Reis Sempre estarão lá Para guiar-me E que ele também estaria Minhas leuas Amanhã Será um dia Que irei saborear a minha vingança Amanhã Eu vou me vingar de Simba E vou matar Aquele príncipezinho inútil Simba vai senti-lo Só por te ter perdido Alguém que ama Depois da morte do seu filhinho querido Ele irá ficar muito abalado Ele já enfrenta até hoje O trauma de ter perdido seu pai Mufasa E sua mãe Sarabe Amanhã O corpo vai brigar Com seus amiguinhos Mas na verdade Nós estaremos esperando por ele E num momento certo Nós atacaremos E quando ele perder o seu herdeiro Ele vai ficar tão triste Que ele não terá mais psicológico Para governar as terras do reino Então nós atacaremos de novo E tomaremos o seu reino inteiro Pela força Covul, Vitane, Nuca, vamos brincar? Copa Fugir daqui Agora Nossa Mas como assim? Fugir pra onde? Minha mãe Não dá tempo de explicar Você está correndo perigo Não, não, não vou te deixar Vá logo Eu vou ficar bem Eu prometo Copa É... Eu... Eu te amo Eu... Eu também te... Ali está ele Mantem-o Corra Copa Te amo . beverage Majestade Acorda a hora O que ouves? Azur? Vamos, majestade Po e está correndo perigo chame reforços Acordem todos! Meu filho está correndo perigo! Vamos atrás dele! Agora! Andem! Você não tem pra onde fugir agora! Saiam daqui! O que vocês querem comigo? Calma! Nós não vamos machucar você! É mentira! Então por que suas leoas malditas não param de me seguir? Olha, minhas amigas! Ele tem a arrogância do pai! Espera aí! Eu te conheço! Você não era a antiga esposa do Scar? Então? Você sabe o que fazemos com os príncipezinhos arrogantes, não é? Vocês não podem fazer nada comigo! Eu sou o futuro rei! Se afastem-se! Scar nunca foi um rei de verdade! Como ouça falar assim de Oscar? Cinco! C δizem-se! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não. Meu filho, por favor. Acorde, meu filho. Acorde. Acorde, por favor. Eu não acredito. O que eu fiz, eu falhei. Tchau, tchau. 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 Essa raça não vai perdoar Ele não é um monte de nós E jamais serão um monte de nós Nunca foi um monte de nós Quem será? Quem sentiu para nós Não mais voltará Pois agora não há mais nenhum Se vai acreditar que Ele é um de nós Pois não é um monte de nós Vergonha de graça Vergonha Vergonha de graça